Não faria por menos É isso aí Equipe Sucesso Hoje eu tô linda E a quente pra que soltiva Tem cara de riquinha Que sozinha Uma pedacinha Ando toda bem animada Com essência importada Mas vou óbvio dizer Você não tá sabendo de nada Voltando a real Sem querer ser abusada Para de bobeira Eu também nasci pelada Eu só era feliz Porque não sabia nada Foi quando entrei na escola Que me vi empurralada Lá eu estudei Apanhei até sangrei Todos riam todo dia Me chamavam de gay Esse passado muito foda Não resisti e ataquei Esse assustada Marginalizada Na minha favela Na minha favela Apedrejada Mas atenção Sociedade Você tá perdoada Tá perdoado Tá tudo perdoado Eu não quero pra ti O que não quero pra mim Vamos todos resistir Cada um cuida de si Tá perdoado Tá tudo perdoado Eu não quero pra ti É carruagem Se não raro pra caralho Não tenho nem pra maquiagem Atendido aqui Sou diva Outros dizem É capela Muitos pensam que sou rica Mas nasci Foi na favela Eu só agradeço a Deus Ter chegado até aqui Vi aquela ali morrer Só porque é travesti Sou mulher evoluída Tenho paz no coração E pra quem cuspiu em mim Aqui vai o meu perdão Tá perdoado Tá tudo perdoado Eu não quero pra ti O que não quero pra mim Vamos todos resistir Cada um cuida de si Tá perdoado Tá tudo perdoado Eu não quero pra ti É nada de ruim Eu cuido de você E você Cuida de mim Abíssimo Você quer diminuir Tá fora, por favor Eu sou uma travesti Mas eu tenho o meu valor Você quer diminuir Então fora, por favor Eu sou a Leonora E eu tenho o meu valor Tá perdoado Tá tudo perdoado Eu não quero pra ti O que não quero pra mim Vamos todos resistir Cada um cuida de si Foi perdoado Tá tudo perdoado Eu não quero pra ti Eu não quero pra ti Tem nada de ruim Eu cuido de você E você Cuida de mim Eu não quero pra ti Tchau, tchau.